O Via Saúde de hoje vai falar sobre a saúde do coração, esse órgão tão importante, responsável por bombear o nosso sangue por todo o corpo. Eu vou entrevistar o cardiologista Rafael Chacar, que também vai explicar sobre reabilitação cardíaca. Vai começar agora o Via Saúde. Eu já estou aqui com o cardiologista Rafael Chacar. Muito obrigada por nos receber aqui em seu consultório para falar de um órgão tão importante, o coração. Eu que agradeço o Via Saúde. Estou aqui à disposição para poder sanar algumas dúvidas e bater um papo aí. Doutor, quando falamos sobre a saúde do coração, o que significa na prática? Acho que saúde do coração engloba como um todo. Eu sei meio que estou cansado, a gente cansa um pouco dessas consultas triviais, onde você está mesmo só relacionado à parte A, vir aqui e falar sobre, eu quero exames cardiológicos. E às vezes a gente nem precisa tanto só disso, então a gente tem que ver a pessoa como um todo. Eu acho que o sedentarismo, por exemplo, é um grande mal do século. Que faz mal para todo o corpo, inclusive para o coração. Com certeza. Então, o sedentarismo está envolvido com o emocional, está envolvido diretamente com a parte cardiológica, está envolvido com o sono, está envolvido com o estresse. Então, no mundo de hoje, eu acho que toda essa parte, quando a gente aborda a saúde cardiovascular, digamos assim, a gente tem que estar focado no paciente como um todo. É o que eu tento exercer dentro da minha prática médica. É, pensando por esse lado, então, toda pessoa, em qualquer faixa etária, precisa, então, cuidar do seu coração. E não só o idoso, por exemplo, que a gente quando pensa assim, ah, cuidar do coração, a gente logo pensa em um idoso, né? Mas, na verdade, são cuidados gerais, assim, de hábitos de vida. Sim, eu acho que cada vez mais as pessoas estão procurando precocemente, né? Então, assim, as pessoas, ah, meu avô infartou, sabe que tem aquilo na carga genética. E quais são os fatores epigenéticos, ou seja, quais são os fatores externos que eu posso mudar para isso não acontecer comigo? Então, ele, cada vez mais, ele vem tentando se antecipar antes que um mal maior possa acontecer. Inclusive, doutor, você falou em relação ao infarto, é comum, né, muitos homens acima dos 30 anos, nessa fase adulta, né, jovem, adulto, podemos dizer assim, por que é tão comum isso acontecer? É, às vezes, são causas multifatoriais, né, nem todas também são relacionadas propriamente à doença cardiovascular, né, mas pode ser arritmias que o paciente não poderia não saber naquele momento, né, mas, e também depende do que se está se fazendo, da prática que ele se está se fazendo com ele, né? Porque eu já conheci, por exemplo, pessoas saudáveis, né, homens saudáveis e que infartaram, saudáveis assim, né, aparentemente, né, é o que a gente está falando, né, então, assim, não sabia, não sei se essa pessoa realmente tinha ou não algum problema, mas existem casos, né, que a gente escuta falar de pessoas que tinham hábitos de vida, né, saudáveis, homens nessa faixa etária de 30, 40 anos e que infartam, então, para a gente é um susto, de fato, né? Sim, é aqui, é muito comum a gente ter pacientes jovens, eu tenho muito paciente jovem infartado e que, às vezes, não sabia, às vezes, tem uma deslipidemia familiar e não sabe, então, ele tem um colesterol muito alto e não é tratado de forma adequada desde a sua adolescência e aí chega aos 30 anos com o coração de uma pessoa que já está com 50, 45 anos e a artéria sofre. Muito importante, então, aí, dar um médico, né, independente da idade, fazer exames regulamente, né? Com certeza. Só queria te fazer uma pergunta em relação ao seguinte, a parte emocional, né, aquela dor do coração, podemos dizer assim, que é a parte sentimental, né, ela pode afetar o órgão fisicamente? Sim, sim, tem a síndrome que a gente chama síndrome do coração partido. Quando há uma emoção muito grande, muito forte, um estresse emocional muito grande, a gente pode ter uma síndrome chamada takusubô, né, que é síndrome do coração partido e aquilo fazer uma descarga adrenérgica tão grande que pode levar o coração a ter um infarto, mas o bom, o lado bom disso, que é algo recuperável. Você é especialista em reabilitação cardíaca, então, eu gostaria de saber mais sobre esse assunto, mas eu sei que aqui tem uma sala, né, própria pra isso, então, acho que a gente poderia conversar mais nesta sala, o que você acha? Sim, sim, será um prazer, será um prazer apresentar e falar de algo que a gente está há muito tempo querendo fazer com que cresça cada vez mais essa conscientização, tanto do paciente quanto do médico, mas mais do paciente indagar o seu médico por que que ele ainda não está num programa de reabilitação cardíaca. Vamos lá, então? Vamos sim, vamos lá. A gente já está na sala onde é feita, né, a reabilitação cardíaca ou reabilitação cardiovascular, né, o nome certo a ser usado. O que é, doutor, na verdade, a reabilitação cardiovascular? Hoje até, se a gente fala até reabilitação cardiovascular, a gente vai ouvir em algumas diretrizes médicas também conhecidas como reabilitação cardiometabólica, né, porque ela engloba todo exercício, né, direcionado ao paciente que vai se beneficiar, né, para uma melhor qualidade de vida, né, uma retomada de uma vida mais segura, né. Então, assim, ela é composta de quatro fases que se começa dentro do hospital, é a fase 1, que começa lá com o grupo da fisioterapia e até alguns médicos que orientam, né, e na fase 2 e 3, ela já é onde a gente começa aqui dentro do estúdio dos nossos espaços, entendeu? Assim, há muitos anos as pessoas fazem a reabilitação cardiovascular, mas após a pandemia, né, da Covid-19, a gente pode dizer que o assunto veio mais à tona? Ficou mais conhecido o procedimento, enfim, o tratamento? É, o tratamento ficou até mesmo porque a gente abriu alguns centros, né, de reabilitação pós-Covid, né, então participei até da abertura do primeiro centro regional, em São João da Barra, e ficou mais, para mim, assim, mais conhecido também porque o objetivo do paciente é em querer se tratar, né, então de querer se cuidar mais em relação, assim, não ficar mais, ver o sedentarismo como realmente, como deve ser visto, como uma doença. Em que caso, então, a reabilitação cardiovascular é indicada? Em sua grande maioria, né, então, em trabalhos com maior robustez, a gente diz robustez onde a gente tem maior, ele é mais fidedigno, onde a gente diminui morbe e mortalidade, onde a gente está realmente fazendo um tratamento no paciente, reduzindo doença, reduzindo gasto, né, seja do SUS, seja dos planos de saúde, né, das cooperativas, enfim, isso está muito vinculado às doenças relacionadas à aterosclerose, então, por exemplo, o mais comum, um pós-infarto, uma pós-cirurgia de revascularização cardíaca, né, um paciente diabético, principalmente, que é um vasculopata crônico, né, Alguém que ficou internado muito tempo também? Com certeza, né, pacientes que, os idosos, sarcopênicos, ou seja, que eles vão fazendo a lipossubstituição, né, vão perdendo força cada vez mais e a gente vai trabalhando cada vez mais em cima disso, né, A insuficiência cardíaca ainda com trabalhos menores, mas a gente tem grande índice e a gente tem bons resultados. A gente pode ver, né, que nesta sala aqui, por exemplo, tem pessoas de idades variadas, né, e cada uma delas trata algum problema diferente. Sim, sim, cada um, né, tem uma patologia, né, e é importante ressaltar também, né, que é o papel, eu não fico sozinho aqui, obviamente, a hora nenhuma, a gente tem sempre o apoio de pessoas que a gente vem capacitando ou já estão capacitadas para tal, a gente tem um educador físico, a gente tem um fisioterapeuta, a gente tem a sorte hoje de ter um educador físico que também faz, é também fisioterapeuta, então, assim, hoje o nosso polo, né, de reabilitação cardíaca é um dos polos mais bem estruturados que tem na região, tá, e a gente está muito satisfeito com o trabalho desenvolvido aqui. Aqui, por exemplo, tem pessoas fazendo exercícios aeróbicos, né, e também exercícios com força. Isso, a gente chama de exercícios de contra-resistência. Geralmente, a gente divide essa etapa em 60 minutos, né, cada turma, onde a gente divide 30 minutos, mais ou menos, né, vai passar um pouco, às vezes, né, mas vai variar. 30 minutos para exercícios de contra-resistência variados, tá, a gente sempre tenta variar, não ser repetitivo, né. O que é muito bom também, porque acaba enjoando, né. Não, com certeza, a gente tenta... E os exercícios de... O exercício aeróbico, a gente sempre tem a variação. Da bicicleta, que tem uma certa resistência, quase parece que o tempo não passa, né, mas é da esteira, onde a gente consegue fazer, ser mais dinâmico, né. Hoje a gente tem essa esteira, até aproveitar, que é uma esteira que a gente consegue reduzir 50% do impacto sobre articulação, né, Então, é uma esteira diferenciada, onde ela tem uma bolsa de ar embaixo e dessa bolsa de ar a gente consegue fazer uma adequação e, às vezes, aquele paciente que tinha muita dor, uma dificuldade para caminhar e tal, a gente consegue ajudar, né, nessa questão de reduzir essa parte mais relacionada à dor, né, e uma melhor adaptação também, né. Que bom, né, a gente vê que tem umas clínicas aqui na cidade compromissadas, né, e que oferecem serviços de qualidade, assim, como essa aqui. Sim, isso vale ressaltar que muitos que estão aqui, às vezes, talvez nem sabiam que existiam e muitos chegaram até, às vezes, sem uma carta médica. Muitos chegaram porque viram alguma coisa relacionada do tipo. Ou viram falar, né, ou viram falar, opa, por que que eu não tô lá e meu médico não falou, entendeu? Eu acho isso muito importante, cada vez mais, o paciente, ele participar também do tratamento dele, né. Por que que eu não tô dentro de uma reabilitação cardíaca, já que tá indicado pra mim? Sim. Porque ele indagar o médico que tá o assistindo, eu posso, porque eu posso ir lá e fazer, conhecer, pelo menos, o serviço. Eu só acho seguro eu estar numa academia convencional, né, o senhor, né. Então, assim, é claro que a gente nunca tá livre de fatalidades, mas aqui a gente tenta cercar de todos os cuidados para que isso evite ao máximo a ocorrência desses acontecimentos. Mas também vocês estão preparados caso ocorresse algum tipo de situação assim. Talvez o nosso grande diferencial é esse, né, eu sou apaixonado pela emergência, né, e aqui a gente procura qualificar o profissional... E equipamentos também, né, vocês têm. Com os equipamentos necessários, até a gente é exagerado aqui, a gente tem dois até, né. Que são tipo o quê? Que tipo de equipamento? É, uma das intercorrências, por exemplo, numa paragem cardiorrespiratória, a gente tem equipamentos de via aérea avançada, cardiodesibrilador, né. Hoje a gente conta com um profissional, o Bruno, que ele é um profissional que ele veio da área do CTI. Então, eu consegui migrar ele do hospital para um ambiente clínico, né, então para o atendimento mais ambulatorial. Então, ele já tem uma, uma, toda uma base realizada. Sim, conhecimento, né. Todo um conhecimento, né, até a gente acionar o resgate, que a gente tem um convênio com resgate, com resgate médico, para poder, em alguma situação, ter que levar o paciente. Ressaltar que isso é uma eventualidade, mas a gente não pode contar com a sorte, né. Claro, tem que estar preparado para tudo. Tem que estar preparado. Doutor, muito obrigada pela entrevista, viu. Adorei conhecer este lugar aqui, tão importante. E a saúde está sempre de portas abertas para você, tá certo? Eu que agradeço e agradeço o convite de vocês. E é sempre bom a gente estar divulgando, é um trabalho de formiguinha que a gente vem fazendo aí ao longo dos anos. Mas, certamente, vai contribuir muito para cada vez mais expandir esse movimento que a gente quer que os pacientes estejam aqui com a gente, com certeza. Então, o Via Saúde vai ficando por aqui. Até a próxima. Tchau. 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 Tchau.